Os torcedores que chegam ao Brasil para a Copa do Mundo ainda podem encontrar acomodações a preços razoáveis em todo o país. Mas não apenas em hotéis tradicionais. Na contagem regressiva para o Mundial, seguidores das diferentes seleções têm encontrado opções menos convencionais em busca de alojamento barato. Com isso, albergues e motéis ganham espaço e esperam lucrar com os turistas. Nas colinas acima do Leme Copacabana, o El Mist Hostel está adicionando um complemento para acomodar os torcedores. Estamos fazendo um trabalho de melhoramento e estamos aumentando a capacidade do hostel para a Copa do Mundo. Estamos fazendo reforma e construção para aumentar até a Copa do Mundo mais cinco suítes. A pousada ainda não definiu os preços da Copa do Mundo, mas atualmente está cobrando cerca de 200 reais por um quarto individual ou 50 para uma cama num quarto compartilhado com banheiro e cozinha. Dos 600 mil turistas estrangeiros esperados para a Copa do Mundo, mais de dois terços devem passar pelo Rio, onde apenas 21 mil quartos de hotel operam com valores proibitivos. Mas a situação no principal cartão postal brasileiro não é compartilhada nas demais sedes, onde a procura tem sido menor do que o esperado. Em São Paulo, os hotéis que normalmente abrigam executivos seguem com vagas para o período do Mundial. No entanto, isso não impediu que os proprietários de motéis entrassem na briga. Esconderijos para casais que buscam privacidade, os motéis podem ser bons refúgios para torcedores durante o Mundial. A gente acredita que a gente pode ter um aumento da nossa receita e a gente está estimando algo em torno de 10%, dado essa clientela que vem realmente de estrangeiros, enfim, turistas que buscam essa hospedagem para o período da Copa do Mundo. Com essas opções, a cidade-sede da Copa segue com quartos disponíveis, ainda que os visitantes encontrem mais do que apenas uma bala de menta em seus travesseiros.